olá pessoal aqui é o pós um plantio com a vontade de deus porque deus nos fortalece sempre e hoje pessoal estou mostrando a vocês aí meus pés de morango nós fizemos o plantio pela semente eu já tenho esse vídeo aí se vocês quiserem vocês podem dar uma pesquisada aí de como plantar morango pela semente se eu tentar achar se eu achar vou botar na descrição para ficar mais fácil e como vocês estão vendo gente olha o tamanho dele essa muda gente tem aproximadamente uns dois meses essa grandona essa pequena tem um mês e essa outra aqui gente tem uns 15 dias essa pequenininha e o que eu quero mostrar para vocês é desse vídeo que é que é possível gente é você tem uma muda através da da semente é muito fácil muito simples esse vídeo aqui é rápido é só para estar mostrando a vocês aí atualização aí desse morangueiro é e eu só preciso dessas dessas muda aqui mesmo tá entendendo eu não preciso de mais muda porque porque quando essas muda se tornar adulta eu vou produzir muito mais mudas porque ela só tem uns torrões que é para se produzir como fosse uma rama uma batata doce saindo e botando uma rama é aquela rama ali nós podemos produzir mais então portanto só isso aqui dá para mim através dessas muda aqui eu vou fazer muita coisa e o vídeo é só isso aí meu gente é rápido é passando aqui só para deixar esse vídeo aí espero que vocês tenham gostado amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal fiquem com deus e tchau tchau e aí e aí